Olá pessoal antes de começar a falar desse anfíbio que eu capturei eu peço a vocês que inscreva-se no canal deixe aquele like e ative o sino das notificações para ajudar esse trabalho a crescer então pessoal vou falar um pouco aqui deste anfíbio este anfíbio aqui nós conhecemos como gia muita gente chama ela de gia de esgoto porque ela é facilmente encontrada em esgotos e porventura é uma gia como vocês podem analisar aí bastante grande chegando a medir o tamanho de um sapo adulto podemos também perceber uma coloração em suas pernas traseiras e aí pessoal os anfíbios é sua respiração se dá também pela pele certo por isso que eles são bastante lisos e frios essa daqui ela tem uma espécie como se fosse que uma espuma em seu corpo isso aí é porque ela precisa de estar com seu corpo bem molhado bem úmido para que sua respiração seja feita de uma forma precisa e aí como aqui choveu hoje eu encontrei ela facilmente transitando perto de um de uma plantação de crotes e aí eu capturei ela para fazer esse vídeo e mostrar vocês pessoal é os anfíbios aqui da nossa região as rãs gias sapo cururus eles não traz nenhum tipo de risco quando entramos em contato com eles ou seja quando pegamos neles eles não têm perigo de nos morder e nem de nos matar então com essa gia não é diferente certo então Obrigado.